As meninas do Iranduba perderam nos pênaltis para o Atlético Ula da Colômbia ontem à noite na Arena da Amazônia. Agora a equipe amazonense vai disputar o terceiro lugar da Copa Libertadores da América. A partida começou intensa. Os dois times com sede de marcar um gol. O Iranduba foi quem fez o primeiro gol da partida. A goleira segurou a bola que deslizou das mãos dela, indo direto para a rede. Ponto para o Hulk da Amazônia. O primeiro tempo finalizou com 1 a 0 para o Iranduba. O retorno da partida iniciou morno, depois de algumas trocas por lesões. As colombianas não perderam a oportunidade. Aos 37 do segundo tempo, a Lúcia fez um gol. A partida ainda teve acréscimo de 5 minutos, mas o placar de 1 a 1 não mudou. Aí teve que ir para os pênaltis. Nas cobranças de pênaltis, o Iranduba perdeu a primeira oportunidade. Já as colombianas não desperdiçaram. O Iranduba ainda perdeu dois gols, o que determinou o resultado da partida. Vitória para o Atlético Uila. O técnico do time amazonense diz que a saída das jogadoras mais preparadas pode ter atrapalhado a tática de jogo. As atletas que foram chamadas de emergência para entrar, entraram muito bem. Mas eu acredito que mais uma vez a ansiedade possa ter nos atrapalhado. A gente estava muito ansioso. A gente queria fazer o gol toda hora. Às vezes a gente tinha jogos que a gente começava ganhando e a gente queria dar uma acelerada. Então estava todo mundo querendo muito. E eu acho que talvez esse querer tenha atrapalhado a gente um pouquinho. Agora as meninas do Iranduba vão se preparar para disputar o terceiro lugar da Libertadores Feminina. O jornalista investigativo Roberto Cabrini já está em Manaus para a palestra. Não basta ter pauta, tem que ter coragem. Ele foi entrevistado hoje no programa Agora e falou sobre a expectativa para o evento. O jornalista veio à TV em Tempo para dar entrevista ao programa Agora. Acompanhado da diretoria, ele cumprimentou a equipe de jornalismo da emissora e bateu um papo com Márcia Lasmar. Apresentador do programa Conexão Repórter, do SBT, Roberto Cabrini, tem grande experiência no jornalismo investigativo. Ele é reconhecido por diversas reportagens, mas uma das mais importantes foi feita em 1995, quando conseguiu provar durante a sua passagem pelo Oriente Médio a existência de iraquianos mutilados por se recusarem a servir o exército de Saddam Hussein e o uso de armas químicas na cidade curda de Halabjá pelas forças do ditador. Os 1.200 inscritos vão poder compartilhar momentos em que o jornalista viveu por todo o mundo. Aqui na Amazônia, ele também contribuiu jornalisticamente e citou a situação da tríplice fronteira. Estamos em uma das áreas mais fundamentais do país. A grande Amazônia, uma região que vai passar por uma grande revolução nesse novo governo, uma revolução estratégica. Estamos em um dos lugares que tem um enorme potencial e que também tem estado um tanto quanto desassistido. Além de Cabrini, mais três palestras vão ser realizadas. A fonodióloga da TV em Tempo, Nayana Nascimento, vai falar sobre a importância da voz. A repórter Marquilze Pereira, sobre jornalismo de rede. E a apresentadora Marcia Lasmar, vai abordar o tema Improviso, experiência e importância da programação ao vivo. Então vocês podem ter certeza que vão receber lá muita informação, muitas notícias, explicar como é que funcionam esses bastidores da programação, explicar como é que funciona essa história toda de programa ao vivo e como é que funciona tudo isso nas nossas cabeças também. Os inscritos deverão levar dois quilos de alimento não perecível, que vai ajudar a Casa Vida. A maioria do público é estudante, a gente tem esse compromisso com a comunicação, com o jornalismo sério. O evento é uma realização da TV em Tempo SBT Amazonas, o jornalismo que tem um compromisso com o telespectador. A TV em Tempo vive um novo momento, né? Então essa trazida do Cabrini para cá, para o nosso estado, trazida pela TV em Tempo, é uma forma que nós encontramos de mostrar essa responsabilidade que nós temos com o jornalismo, essa responsabilidade que a gente tem com a notícia e por que não trazer uma palestra para falar sobre o jornalismo investigativo, que quando a gente está na faculdade é o que mais nos encanta, né? Eu gostaria de convidar todos vocês para essa palestra sobre jornalismo investigativo, onde eu vou poder ter a honra de compartilhar a minha experiência com vocês. Espero vocês lá. E o evento começa daqui a pouquinho no Plaza Shopping, zona centro-sul da capital. E é para lá que a gente vai agora falar ao vivo com o repórter Márcio Azevedo. Márcio, boa tarde. Tudo pronto por aí? Boa noite. Olha, tudo pronto por aqui. Como a gente pode ver, olha, as pessoas já estão chegando aqui. E o importante, trazendo o alimento. Inclusive, olha, dá uma olhada aqui, olha, já temos alguns donativos. Lembrando que você que se inscreveu tem que trazer 2 kg de alimento não perecível, porque esse alimento vai ser doado. Aqui o pessoal da Casa Vida, que inclusive já está aqui a posto, para daqui a pouco receber os donativos com alguns materiais para serem vendidos. Já existe algumas pessoas que já fizeram o seu credenciamento, já estão aqui, já começaram a entrar, já começou a ser liberada a plenária. Lembrando que vai começar às 7 da noite. Vão ser 4 palestras. Nós vamos ter a nossa repórter de rede, Marquise Pereira, que vai falar justamente sobre isso, né? Sobre como é produzir jornalismo de rede para o SBT Nacional aqui na nossa região. Vamos ter também a Márcia Lasmar, falando sobre o improviso no programa ao vivo e na televisão. E a nossa fonodióloga Nayana, que vai falar sobre as técnicas que são utilizadas. E para fechar esse evento, Roberto Cabrini, falando sobre jornalismo investigativo. Para que vocês entendam, esse é um novo momento que a TV em Tempo está se iniciando, com um novo grupo à frente da empresa e está trazendo novidades. Isso é uma primeira novidade. Na verdade, outros eventos vão ter a partir do ano que vem, para aproximar mais a nossa equipe de você que está em casa. Então, aguarda que vem muita novidade por aí. E eu te espero daqui a pouquinho, uns 7 horas aqui no Plaza. Não esquece de trazer o alimento. Eu volto com você. Obrigada, Márcia. Olha, o Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. 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 Legenda por Sônia Ruberti